Música O problema é que o negócio aqui não muda Muda Olha a vibe Finalmente chegamos no tour Do nosso trailer Que a gente chama de caravana aqui na Espanha Eu sou o André Eu sou a Ludmila O nome do nosso canal Do nosso Instagram Do nosso Facebook é desde aqui Que é exatamente para De onde a gente estiver Mostrar o que acontece O que a gente curte Um pouco da cultura, do povo E da nossa vida O que a gente curte no lugar E vamos mostrar um pouquinho aqui Do lado de fora Do trailer caravana Esse aqui é o avancer Da gente Ele é holandês É da marca Obelink E é um avancer Que já não existe mais Isso é uma laguna E a gente monta ele em 10 minutos 15 minutos No máximo Dá um pouquinho mais de trabalho Porque a gente colocou velcro Em volta dele todo no chão Para que a nossa gata, a coxita Ela não saísse Então Ele está todo fechado Por dentro Com velcro Exatamente para que ela não escape Para que a gente fique tranquilo E não escape por nenhum buraco Esse trailer tem Um porta bicicleta Que vem de fábrica Ele está na estrutura Dentro do trailer Aqui passa uma estrutura dele Por dentro É de chiba de vidro E ele é bastante forte Tem gente que fala Que ele não é o ideal Está aqui por causa de peso Mas isso não importa A gente não sente nenhum peso A gente equilibra o peso dentro Do trailer Quando a gente está viajando Na parte da frente né Aqui está a saída Da água da gente Da água cinza Água servida Como chama no Brasil Tá E a gente adaptou A gente fez aqui A gente pegou Um Depósito de água Que a gente tinha Que a gente trocou O depósito de água dentro da caravana Tinha esse depósito de água De quarenta litros Trinta Trinta litros A gente adaptou Num carrinho de compras Um carrinho de De compras Botamos esses suportes aqui Fechamos as tampas E a gente coloca ali Tá Ele tem Ele tem A facilidade Que ele tem uma bica Já tem um vídeo sobre isso É Tem uma bica Então eu chego no ralo Abro a bica Esvazio E está Está pronto para a próxima E é super fácil Tirar e colocar É E tem uma tampa aqui Quando ele estiver cheio Que não sai do lugar Ou vaza Pronto Já botei lá Aqui está A portinha Do cassete Como eles chamam Que é o vaso sanitário Tá Só tirar aqui Aqui Tem um botão Para você esvaziar lá Também tem um vídeo nojento Cheio de cocô Para mostrar Aqui está a entrada de água da gente Está trancada A gente bota a água aqui Nosso depósito está lá dentro Embaixo da cama De 70 litros Aqui é o que chama de lança Aqui é o que chama de lança Onde tem o estabilizador Aqui está a roda jockey Né Para Para Abaixar ela e poder Fazer a manobra toda Freio Freio Para estar freado A caravana E esse é o estabilizador Que ajuda Na estabilização Do trailer Na estrada Está com o lock Aqui de segurança Ou seja Ninguém pode chegar de noite E Enganchar ela E levar Entendeu Pode usar ele também na estrada Mas a gente não gosta de usar muito não Aqui é o baú externo Um montão de coisas aqui Dois botijões de gás Propano Os dois são propano Porque propano não congela A gente vai para lugares muito frios Às vezes Então propano não congela E o butano não congela Aí tem Essas garrafas aqui São para Se a gente não tiver Uma Uma torneira Uma torneira como tem aqui Do lado Né A gente Se tiver que pegar água A gente pega aqui Faz 3, 4 viagens O que tem que fazer E aqui tá O material que a gente usa Mangueira A chave para subir As pernas da caravana Os suportes É Corda Termômetro ali Termômetro Madeira E aqui o gás Que vai lá para dentro Para o fogão da gente Esse gás A gente usa só no fogão E esse bujão A gente tem extra Porque a gente tem um aquecedor Para os lugares frios É Esse trailer Esse baú Era aberto na parte de trás Então quando chovia Ou lavava Entrava um monte de água aqui Então o que a gente fez A gente colocou Silicone Em volta de tudo Até lá embaixo Pegou esse plástico aqui Que é bastante grosso Fechou Fechou Ele tem Ele é maleável O bujão pode encostar lá E tal É Aliás o bujão tá preso Né Tem uma estrutura aqui Pra tá preso E aí isso aqui tapa Abaixa isso aqui Fica completo E não caia água de chuva Não caia nem de lavar A gente lavou O trailer A gente chega aqui E não caiu nada de água aqui Luzes decorativas Luzes decorativas Que é solar Carrega durante o dia Depois eu coloco A parte de noite Pra vocês verem Uma foto Esse aqui é o aquecedor Que a gente já tinha em casa Que é o que coloca o bujão aqui atrás E Em lugar de frizz A gente tem ele Pra esquentar Aqui o avanceiro Essa parte toda da frente Ela fecha Dois lados Fecha Fica totalmente fechado Isso aqui abaixa Pra dar privacidade É Explica o que é isso aqui Ah Isso aqui É porque ontem É uma decoração É uma decoração nova É vômito de De alien De dinossauro De alien É A vela A vela de citronela Tava aqui em cima E ela caiu Isso aqui caiu Porque não tá equilibrado Tá ao vento e tal Porque não tem peso Isso aqui é muito leve Sem bujão Caiu aqui Esparramou tudo Essa vela aqui Vela de citronela Pra mosquito Essa é uma mesa de camping Que fecha E os dois bancos Ficam dentro dela Vira uma maletinha Por isso que tem assim Esse negócio aqui Uma mesa de camping mesmo Uhum Aqui nossas coisas de banho Quando a gente vai tomar banho No camping Nossa roupa suja Um móvel de cozinha Que é desmontável também Vira uma maletinha Típico móvel de cozinha de camping Uma cafeteira A estrela do avancer Que é a geladeira Essa geladeira É geladeira de compressor Não é aquela geladeira Que é por transferência de calor Ela é de compressor E ela chega a menos 20 A gente congela Tudo que está dentro dela Tá Então a gente tem aqui Bastante espaço Ela de 40 40 e algum litro 40 litros 40 ou 42 40 ou 42 40 ou 42 Eu acho E tem bluetooth A gente controla ela Pelo bluetooth Se a gente precisar Ela encontrou a geladeira Tá conectando Tá conectando E tá lá 3 graus E aqui você pode controlar ela E aqui você pode controlar ela Se ela tá na temperatura certa E sempre foi tudo ok Isso A entrada Na nossa casinha Com a nossa sapateira Que alguém não gosta Não gosta Eu não gosto da cara da sapateira Acho feia Mas ela é bastante funcional Bota aqui nossos chinelos Bota um monte de álcool Bota pente Bota o que precisar Ela é bastante funcional Só acho feia Realmente É com velcro É com velcro industrial Olha só se consigo mostrar aqui É com velcro industrial que a gente colocou Porque é uma porta de fibra de vidro Apesar de provavelmente ter uma estrutura aqui atrás A gente não queria furar Então a gente botou com velcro industrial E aí tá, fica A gente colocou essa mosquiteira Essa mosquiteira Essa mosquiteira É muito boa Essa é uma tranca Thule É... Acho que é sueca Tá escrito aqui, Sweden Que ela é... Chama de frame Porque você prende ela no frame Na porta Tá E ela fecha aqui Não precisa furar a estrutura É Não furei a estrutura da caravana E aí coloca aqui E essa aqui desliza fechando a porta Na frente da porta Ninguém abre a porta É só uma medida de segurança a mais Aqui são os nossos penduricalhos É... A gente sempre tem chaves no lugar certo Por isso aqui Que quando a gente chega Eu tenho que nivelar No trailer Então eu boto reto Em relação a porta Tal E vejo Se ela tá nivelada Tá praticamente nivelada Aqui é o nosso alarme de gás Por qualquer escape É... Se juntar muito CO2 Ou gás mesmo É isso aí apita Aliás, apita se botar a mão na frente Agora não vai apitar? Não Não vai botar a mão na frente não Não É... Fazer isso Ah... Tá... É teste Quarta toalha Prático Que a gente pode mudar de porta Um monte de cacareco Coisas que a gente precisa É... Óleo É... Coisa pra bicicleta É... Saco de lixo Balde Aqui tem um monte de coisa Que a gente realmente precisa É um armário grande Até lá a parede Embaixo da pia Embaixo da pia Só pra contextualizar Aqui já é a cozinha E aqui já é o quarto Olha a cochita ali E atrás de André? O banheiro O banheiro Aqui a pia A pia É bastante grande É água quente e fria Porque a gente tem aquecedor Uma boa pressão Pro tamanho da pia Tamanho da pia É uma pressão É... Uma ducha Aqui os nossos pratos Aqui a gente tem um... Um porta-pratos Bem simples Do... Do Aliexpress De plástico Tem a câmera de segurança Que é fixa Ela gira aqui, claro, né? A gente deixa pra... Pra parede enquanto a gente tá aqui Uma das tomadas USB Que a gente instalou aqui E tem USB da câmera E USB Dessa luz Aqui de trás A gente tem uma... Uma tira De LEDs Aqui atrás A gente fez o quê? A gente pegou a... A energia daqui Do cabo Dessa lâmpada Ali por dentro Então... A gente tem bastante luz aqui na cozinha Se for necessário Já aproveita os armários Aqui tem um... Aqui tem um... Um buraquinho que... A gente coloca também coisas... Pra quando a gente tá chegando Tem um... Uma chave aqui Pra ajudar na... Lanterna Chave... Lanterna Nossa plantinha Onde é? A tampa tá aí? A tampa do depósito de águas cinzas De água servida Entendeu? Que a gente tapou Porque ela... Aqui era a entrada da bomba Na antiga... Na antiga caixa d'água Um... Um armário Outro armário Outro armário Cabe bastante coisa Isso aqui foi adaptado A gente adaptou... É... Como extrator Se a gente fizer alguma coisa De cheiro aqui A gente liga ele E isso é o quê? Isso é uma base de computador Né? De laptop Que tava lá em casa Jogado Sem uso A gente troca ali no SP E já liga E aí o que acontece? A gente adaptou Justamente pro fogão Que aqui ó Segura aqui E aí Sai todo o vapor né? O cheiro... A fumaça A fumaça Vai lá pra fora Aqui Aqui é o nosso forninho Que... Muito bom Muito, muito bom É pequeno Mas é mais que suficiente Pra esquentar Dois pratões de... Qualquer coisa Pois é Gratinar e etc Aqui tem três tomadas Aqui tem três tomadas As duas tomadas Essas duas tomadas São de 220 Quando a gente liga É... O trailer no camping E aqui É uma tomada de 220 É... Quando a gente liga O nosso... Inversor A gente tem um inversor Que a gente vai mostrar ali E aí se a gente tiver Sem... Energia do camping Ou tiver... Na estrada Precisa ligar alguma coisa 220 A gente tem essa tomada 220 ali É... Gaveta de talheres E... Utensílios de cozinha E... Mais armário Mais armário Mais armário Panela Bastante profundo A coxita adora entrar aqui E isso aqui é um achado Que a gente teve Para esse... Para esse forno Que é... São... Essas formas Que cabem perfeitamente aqui E com achado por quê? Porque... Se a gente precisar Fazer uma lasanha Alguma coisa aqui A gente faz Lá dentro Perfeitamente É um tamanho Que a gente encontrou No macro Que aqui também tem macro E a gente encontrou no macro E a gente vai sempre Comprar lá Nosso bichinho Pode ficar para dentro Para fora Outro armário Que vai até lá no fundo Que também está vazio Porque a gente tem Mais que suficiente espaço Aqui a nossa primeira plaquinha Logo onde a gente comprou E aqui o famoso banheiro Que a gente não tinha chuveiro A gente só tinha o vaso sanitário E a pia E a gente colocou um chuveiro Isso foi ótimo Para o isolamento Para o isolamento Quando a gente pôde sair A gente ficava Tomava banho aqui E Como era baixo Para André Para mim não tanto Entra aí amor Aí ele quis Abrir mais espaço É Todo o teto dele Era dessa altura aqui Claro Claro Eu Em pé Na verdade Aqui está com Com A nossa Nossa Plataforma Mas ela é um pouco mais para baixo Sim Mas mesmo assim Mesmo sem a plataforma Eu não tinha como Ficar em pé no banheiro Tá Eu estou aqui Com a cabeça Bem no Onde era o teto Então eu não tinha como Ficar em pé Confortavelmente Tá Então se a gente colocasse um chuveiro Com aquela altura Dava para tomar banho Dava Eu ia tomar banho assim Eu ia tomar banho assim Porque O chuveiro iria vir aqui Eu ia ficar tomando banho aqui Daria para tomar banho Até de repente sentado aqui Então o que que a gente fez A gente se arriscou mesmo Meteu uma serra aqui No Nesse Num teto A gente meteu uma serra no teto Cortou essa badeira aqui E fez uma estrutura Com aquele mesmo plástico Lá da frente do baú Grosso A gente fez uma estrutura Colocou uma Colada Toda colada Coloquei Colocamos um isolamento térmico Aqui em cima Exatamente Aqui dos lados também Então aqui está um isolado Não entra frio Porque aqui está direto no teto De fibra de vidro E Fica tranquilo E a gente pôde também colocar O chuveiro Mais no alto E aí o chuveiro fica Mais Mais Quanto mais para cima Melhor Que aí A pessoa pode tomar banho aqui Assim ó Claro Abaixa um pouquinho Para lavar o cabelo E tal Mas toma banho Com essa cabeleira agora né amor Com essa cabeleira Olha a cabeleira do Zezé Entendeu? E aqui está tudo cheio de silicone Próprio né Para isolar Não cai água aqui Mas Se cair água Vapor ou o que seja Não vai passar por uma estrutura da caravana Fica madeira Está tudo isolado Tudo colado aqui Sem Sem nenhum problema Aqui é o nosso vaso É o vaso sanitário de cassete Que me chamam E aqui tem uma alavanca Abre E aqui dá descarga Aqui é o nosso lixinho Que a gente também comprou no AliExpress Lixinho do AliExpress Essa base aqui é da Ikea Aqui ó Uma prateleirinha também do AliExpress Prateleirinha para a gente botar Que é tudo com adesivo Tudo com a base de adesivo É a gente não furou nada Exatamente para não ter o risco de de repente furar A caravana O trailer lá fora né Ou E filtrar a água né É Isso aqui a gente botou provisoriamente agora Esse fim de semana Que é um bosquiteiro aqui Para poder ter circulação de ar Ainda vai ficar Está bem ainda Bem mambembe Mas está funcional para caramba Aqui a nossa pia É aquela pia de abrir e fechar Também a mesma coisa da bica Você abre ali Você abre ali Lava a sua mão Lava o seu rosto Escove o seu dente Faz isso E quando você Recolhe A água vai ali para o ralo Porque tem o ralo ali E aqui outra prateleira Com o papel higiênico Isso E também a gente adaptou Porque era só prateleira A gente pegou um porto papel higiênico E prendeu na trama aqui do tecido Aqui é um produto que a gente adora Que é para plástico E que a gente pode limpar sempre que precisar E montar Montar uma poupilha E um bovado sanitário Muito bom Aqui a luz do banheiro Pode ser um lado ou os dois E por enquanto também botei um quadradinho de led aqui Que eu liguei Ainda está provisório E já está provisório há dois anos assim Espelho Aqui também a gente tentou com esse espelho aqui É, mas não deu certo não Mas não dá certo porque ele Como a gente passou uma base aqui de De queimou Para não entrar água E permeabilizante Deixa umas bolinhas Por toda a camada Bem pequenininha Bem pequenininha E aí o espelho pegou É, mas de qualquer maneira não tinha qualidade Não A gente vai tentar trocar A cortina a gente botou Depois a Ludmila colocou aqui Isso aqui para amarrar ela Ficar bem amarradinha aqui Ela fica amarrada aqui E essa Quando a gente toma banho aqui A cara Com o trem Só vem aqui perto E fica ótimo A gente não precisa nem fechar a porta Pronto Tá ótimo Não dá para vocês verem né Eu estou aqui ó Grava aí Falta o chuveiro aqui Abre ali no cantinho E acabou Já entramos na parte do quarto Mas também aqui ainda tem a geladeira Nossa geladeira de trivalente Que é A gás A bateria e a energia E é bastante grande Uma coisa que a gente mudaria Se a gente pudesse Que a gente não vai fazer É ter um congelador maior Um congelador de... Assim, na horizontal Porque esse tem uma placa aqui Que não cabe nenhum pote de sorvete Só cabe gelo mesmo Mas é... Bem espaçosa e cabe muita coisa É, tá vazia porque a gente... Tá usando de fora A gente trouxe pouca coisa E tá usando de fora Exatamente É... Aqui é a nossa TV Que a gente colocou A gente colocou um suporte Aqui Aqui a nossa bagunça Aqui atrás Essa televisão na verdade O suporte A ideia de botar ele aqui Ele tá preso No frame Na estrutura da porta Na estrutura da porta Tá, que aqui tem uma madeira Em volta ali E é alumínio também Então ele tá entre a madeira e o alumínio Tá preso aqui E ele Abre e vai lá pra fora Passa por aqui E vai lá pra fora Aqui é a nova aquisição Que a gente tem Que é muito bom É a 12 volts É muito bom Muito bom Que ele gira Gira pra cá Pra cima É, gira pra mim É muito bom Aqui tem outro armário Gigante Que a gente guarda Que a gente guarda Muita coisa Aqui é o aspirador Ah, só um detalhe Esse ventilador A gente colocou Um gancho aqui Que a gente coloca Em qualquer lugar Em qualquer das portas Dos armários Que a gente faz É porque ele era pra colar Ele veio com dois Negócios de Duas Almofadas Dupla face Pra Pra colocar atrás dele E colar O objetivo é exatamente A gente poder tirar Vem aqui Tira da tomada O gancho Que a gente adaptou Aqui atrás Aqui atrás E pode colocar ele Em qualquer armário Que a gente queira E onde a gente tem tomada A gente também Colocou uma tomada Nova ali De 12 volts Também aproveitando A fiação De 12 volts Aqui atrás A gente tem uma tomada De 12 volts Que a gente colocou E duas USB Que a gente colocou Até um Tzinho aqui E aqui também A gente tem O Interruptor da luz LED Que a gente tem Igual a da cozinha Por baixo Disso tudo aqui Então aqui a gente tem Armários Aqui É o armário Das ferramentas Tudo que a gente precisa Aqui tem outro armário Outro armário Mais armário Aqui só tem coisa de frio Aqui também só tem coisa de frio E um buraquinho aqui Que a gente mete Qualquer besteira Já tem um vídeo falando Sobre isso aqui Mas a gente colocou Com a madeira Que a gente tirou lá Do teto do banheiro Essa madeira A madeira A madeira Do teto do banheiro A gente aproveitou Para fazer Isso aqui Que é uma mesa de apoio A gente pode Por exemplo Se precisar Espaço Lá na cozinha A gente vem Que tá forte Que tá forte Isso aqui Fecha E aqui A travinha Para quando a gente For dirigir Aqui também É uma travinha Todas esses armários Têm uma travinha Esses armários Daqui de cima Não precisa de trava Porque é bastante forte Aqui São As primeiras fotos A gente ainda Precisa atualizar E fazer de novo Com um pedaço O nosso relógio O nosso armário Que a gente comprou Uma estrutura do IKEA E se organiza Bastante bem Com isso Aqui em cima Tem o nosso Controlador Da placa celular Aqui tem Outro armário Que também Cabe muita coisa Aqui Praticamente nem usa Aqui a comida Cochita Aqui embaixo Da cama A gente fez Essa cama fixa Que também já tem vida Que ela vinha Com um sofá Na verdade Um sofá cama Com uma mesa A gente tirou a mesa E fez uma estrutura Da cama Aqui embaixo Quando a gente chega A gente coloca Um saco de dormir Pra se a coxita Quiser se isolar O controle Do inversor Aqui tem Mais uma tomada De energia Aqui tem a tomada Do inversor Aqui temos Um nível de água Que mostra Quanto a gente tem De água no depósito São quatro níveis E aqui seria O depósito De águas Cinza Água cinza Água servida Que a gente Não usa Não ativou Aqui a nossa pequena Aqui a nossa pequena Aí em cima dela tem Uma tela de projetor Que abre mais né? Não abre por causa dela Que a gente coloca Que a gente coloca Tinha um Projetor aqui Tinha uma estrutura aqui Pra segurar o projetor Como a gente tava Fazendo a cama E o nosso projetor Teve um problema De... No áudio A gente levou pra casa Pra ver se conserta Ou se troca Aqui... Era onde tava A estrutura da mesa Que a gente tirou Tem alguns... Algumas marquinhas ali Aqui temos uma... Uma janela com mosquiteira E uma persiana Que isola bastante Se quiser ligar a luz ou não Deixa eu só mostrar aqui Aqui tem outra Persiana Também mosquiteira Aqui temos uma Clarabóia De quarenta por quarenta né amor? É Também com mosquiteira Domete E persiana Que fica bem aconchegante aqui E a luz Mostra a luz E cada janela tem blackout É Tem um blackout A gente realmente não dava nem Achava que ia dar certo O blackout Mas ficou bem Ali ó A luz de LED que a gente tem A tira de LED que a gente tem em volta Coloca o efeito A mão da LED agora Coloca o efeito Que é pra deixar a gente bem doido e dormir Aqui a gente tem luzes As luzes Que vieram com a caravana Essa Esse foco daqui Especificamente Em cima Em cima Da geladeira A gente não tinha A gente colocou Esse daqui Veio exatamente Dali Onde tava Onde a gente colocou A tela do projetor né? Tinha um foco aqui Tinha Como esse Aqui Esse aqui Aqui A gente passou pra cá Esse E tem um aqui na cozinha Que é muito bom Que é uma lampadazinha LED Gasta nada Tudo É LED Além disso A gente comprou também Esse A bateria Que tem Um alto Com sensor de movimento Que agora não vai ligar Que a gente deixa ativo Porque tá claro né? Não vai ligar Agora é claro Que a gente deixa ativo Quando o trailer tá estacionado Aqui tem outro E no banheiro tem outro Pega ali Sofia Vou pegar Agora a gente vai mostrar Embaixo da cama E assim é como fica A gente colocou Uma corrente Que prende aqui A estrutura Debaixo da cama Aqui é o nosso aquecedor São 5 litros Daí sobra O nosso depósito Com o nosso sensor de De nível Ali tem mais lugar pra armazenar A gente tem o nosso carvão Que provavelmente a gente vai usar Agora no verão Aqui tem mais lugar pra armazenar Aqui tem os lugares de inverno Saco de dormir E a nossa bateria Nossa bateria de quanto amor? 60 amperes 60 amperes 60 amperes É uma bateria de lítio O nosso inversor De 1500 watts Com pico de 3000 De 3000 Muito bom Nosso quadro elétrico ali Nosso quadro elétrico Nosso carregador ali também Com tacho conectado A nossa churrasqueira aqui Aqui temos um aquecedorzinho de carro Que a gente comprou na Aliexpress Que a gente adaptou aqui Que nos satisfaz Aqui tem uma saída aqui Outra aqui E outra aqui E aqui temos Botões de ligar De ligar Aqui Toda a parte de dentro De baixo Que fica pra cochita Quando a gente vai embora A gente coloca a cadeira As cadeiras A mesa A gente também tem um toldo pro verão Que a gente também traz Mas Cabe muito bem É E aqui a estrutura da cama Que na verdade A gente fez Vinha uma mesa aqui Uma mesa bastante grossa Que era assim Exatamente Uma coisa também Que a gente não mostrou Foi a placa solar A gente tem uma placa solar aqui Uma placa solar de 130 watts E essa É a nossa casinha Espero que vocês tenham gostado Tanto quanto a expectativa de vocês Muitos amigos pediam Pra ver como é que era E ela tá apertando minha bunda pra falar Pois é Muita gente pediu Mostra 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 mais Mostra lá por dentro Então tá aí Como é de espaço O que é que a gente tem Aí de estrutura O que é que cabe O que é que cabe E os três passos Que a gente dá dentro dela Aquela velha frase da internet Se você gostou do vídeo Dá um like Segue a gente no canal Compartilha Compartilha Com todo mundo Que você acha que vai gostar Com sua família Indica pros amigos Indica pros amigos Pra família E aí a gente Pode colocar mais vídeos Ainda na internet Música 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 Música